Olá, alunos da terceira série do Ensino Médio. Bom, agora eu vou falar com vocês especificamente da matéria que é a pesquisa onde nós vamos encerrar o segundo bimestre. Então, o que vocês tiveram de conteúdo agora no segundo bimestre que eu vou propor a vocês para fazer a pesquisa. Se vocês fizerem a pesquisa da forma que eu estou propondo estejam certos que vocês estão lendo, que vocês estão acompanhando que vocês estão estudando os assuntos muito importantes que caem em vestibular e que também caem no Enem e são assuntos tão importantes que eles poderão até ser utilizados para outras coisas. Em outras áreas de conhecimento e até numa redação. Então, 1914 a 1918 foi o período da Primeira Guerra Mundial. Então, guardando, a Primeira Guerra Mundial teve a Alemanha como a maior derrotada e os Estados Unidos como o maior vencedor. França, Inglaterra são vitoriosos também da Primeira Guerra, mas são países que foram muito afetados. Então, o grande vencedor, Estados Unidos da América. Bom, a década de 20 é o tempo de formação dos chamados regimes totalitários. Totalitários, regimes absolutistas de ditadores, de grandes ditadores. De esquerda, lá da Rússia. A Rússia foi o primeiro país socialista. Vocês tiveram aula sobre isso no Centro de Mídias. Vocês têm também no caderno do aluno número 2. Revolução Russa. A Rússia foi o primeiro país socialista da história. Os bolcheviques chegaram ao poder, derrubaram o quizarismo, os quizares que dominaram a Rússia, até 1917. 1917 foi o ano que a Rússia fez a sua revolução socialista, o primeiro país socialista. Ainda na Primeira Guerra Mundial, nesse ano, os Estados Unidos entraram na guerra. Terminada a guerra, então a Rússia vai ter ali um período de transição. Em 1924, Stalin se tornou o grande ditador da Rússia e transformou a Rússia na União Soviética. Alemanha, destruída, surgiram ali a emergência do Hitler e dos nazistas. Na Alemanha, regime racista, eugenia, raça pura, a raça ariana deveria dominar o mundo. Nazismo. Na Itália, Espanha, Portugal, fascismo. Também uma ditadura. Na Itália, Mussolini. Na Espanha, o Francisco Franco. E, em Portugal, o Salazar. Tempo de grandes ditadores. 1929, quebra da Bolsa de Nova Iorque. Os Estados Unidos dominavam o mundo. Grande produção, superprodução. Uma época de euforia, também de muita especulação capitalista. A Europa começou a se reerguer. Aí, as empresas dos Estados Unidos tinham dificuldade, que tinham muita coisa produzida e não estavam vendendo. Ou seja, uma aposta que, com a recuperação da Europa, os Estados Unidos têm um recuo na sua economia e isso abalou o mundo todo. A Bolsa de Nova Iorque quebrou e afetou o mundo todo. A Europa, o Brasil que produzia café. E, importante, o Japão não participou da Primeira Guerra Mundial e o Japão não foi afetado pela crise de 1929. A década de 30, então, é uma década onde o Estado, ele se faz muito presente. Até nos Estados Unidos, que é um país liberal, então, o New Deal, novo começo, novo contrato. Os Estados Unidos tiveram a grande presença do Estado para recuperar a economia dos Estados Unidos, que estava falida. Não tinha crédito, não tinha produção, muito desemprego, muita fome. Então, o Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, na época, de 1933 até 1945, conseguiu, através desse plano e de uma grande mobilização nacional, o New Deal, a recuperação dos Estados Unidos. A Europa também vai entrar num processo de recuperação e isso foi fortalecendo os regimes totalitários. O nazismo e o fascismo. Então, é isso que eu vou propor a vocês, para aprofundarem um pouquinho, para estudarem, e eu estou à disposição de vocês, a hora que vocês precisarem, podem contar comigo. Eu desejo a vocês muita proteção e a família de vocês também. Contem comigo, boa pesquisa desses temas que eu estou propondo para vocês, nos grupos do WhatsApp e lá no Classroom. E, qualquer coisa, me procurem. Bons estudos. Até semana que vem, dia 20 de julho, vocês me entregando. Essas atividades estão encerrados. O segundo bimestre. E aí, vamos aguardar o terceiro bimestre, os rumos que vêm por aí, o novo material. E vamos, esperamos, na esperança, que tenhamos oportunidade de, presencialmente, eu ainda fechar esse ano com vocês e vocês me apresentarem também eventuais dúvidas e para podermos retomar o conteúdo daquilo que for necessário. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.